E daí o Hélio foi o nosso que tá mais spray pra botar Sim Você lembra que eu tava junto? Eu tava junto Nunca mais Oh, coisinha Ela queria guardar Ela queria guardar o saquinho Ela disse que eu ia querer guardar Eu ia abrir ali Não, o saquinho ele disse Esse é o sechão Tem que ir pra mim, pega A vela Aqui, aqui Aqui Quais livros? Depois viva Ah Não, não Lá pra lavar aqui na pia? Lá pra lavar aqui na pia? Ah, ali o Zé, você não espera Seu livros, ele pega e vai percurando E abre a gaveta e acha a toalha E aí Esse aqui Não funciona mesmo Aí daí a toalha e bota essa aqui É como você preparar um delicioso enroladinho na casa da sua avó materna Tem que tirar as embalagens, né? Tem que tirar as embalagens, né? Coloca aqui A salsicha E eu posso esperar Esse foi o nosso primeiro O meu Deus Eu não tenho nada de ferro Eu não tenho nada de ferro Eu não tenho nada de ferro É isso que é isso, né, mãe? Criança, eu não acho que eu não tenho nada Eu não consigo cuidar de criança Café com bolinho Tem de ferro O meu Deus É isso que é isso, mãe? Aqui é a raiva Olha o aparecimento ali Dá um tchau mãe que está se gravando Eu? Não sabe se não Viajar para o Uruguai? Adore para o Uruguai Você também está um pouco junto E aqui está gravando Aqui? Não sei fazer nada Olha que ela lavou a louça Uma louça, não é? O árvore nos cantinhos Aham O que está fazendo? É que eu quero saber a receita É que fazer isso aí que é tudo O homem tem que levantar para cuidar Aí tem que levar junto Leva junto nas casas Onde vai? É, mas aí ela pega Ela entrega 5, pega meio dia O dinheiro é pouco E eu estava ali lavando o galinheiro Aí o homem disse assim Daí chegou O homem nem cortou o carro ali O guri ficou dentro do carro E eu conheci o guri Não me lembrava do nome O que ele está fazendo? É provocar no meu documentário Quando alguém é mamoso É que eu for no meu documentário Quando alguém é mamoso Ele vai fazer um DVD sobre a minha vida É assim Aí eu disse assim Eu não sei quem é não Se tiver grande Cozinhou demais, né? Será? Será? Uhum Mentina Isso é banheira Não consigo Não consegue o que, vó? Mas mãe nem deve Banheira, hoje é ali no quarto Ainda quero ver se tá ligado É, quase assim Ela me arrumando bem normal ali Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL